Mãinha, eu tô sentindo um negócio. Coração disparado, um arrepio pelo corpo. Que danado é isso, mãe? Isso é carnaval, meu filho. Só passa brincando. Chegou a hora, é pra botar a alegria pra fora. A cultura popular corre nas veias da cidade. Acelera o coração e faz um carnaval de rua de verdade. Todo mundo quer estar aqui. No Recife, carnaval é sagrado. E depois de dois anos sem celebração, tá multiplicado. Bora! É carnaval! Tira do peito essa demora. Uma explosão de alegria. E você já escuta os sinais de uma festa que diz Voltei, Recife! Com todos os carnavais! . . . .